Peraí. Rodrigo Prando, professor, mestre, doutor da Mackenzie de São Paulo, um grande amigo, um analista aí cada vez mais sendo chamado e ouvido e lido em São Paulo e no Brasil. Então, já esteve aqui conosco numa live para conversar sobre conjuntura. E é sempre um prazer te receber de volta nessa série que nós estamos fazendo, o Foca na Estratégia, o Reformistas e o Difusora TV, que são canais na web, sobre a Covid, ou seja, nós de olho na CPI da Covid. Então, quero conversar com você um pouco sobre... Já passamos a primeira semana da CPI, então eu queria que você, se fizesse um balanço aí dessa primeira semana, o que você achou mais relevante e também apontasse o que você está achando em termos de expectativa. Vai ser um bate-papo, como sempre é, e é um prazer. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, Orlando, meu amigo. É sempre um prazer estar contigo, com alguém da sua envergadura, que trabalha e que está na política há tanto tempo, entendendo, interpretando, assessorando, enfim, dando consultoria. Então, é um prazer falar contigo, como de costume. Bom, Orlando, o que acontece aí no caso da CPI? Muitos analistas e muitos jornalistas fizeram uma observação e ela é válida. Essa CPI, ela, na verdade, vai ter um trabalho que é mais ou menos de organizar tudo o que aconteceu, porque eu acho que é a primeira vez na história que a gente tem um governo que registra as estultices que faz com tamanha precisão, porque, seja o presidente, sejam seus ministros, sejam os filhos do presidente, tudo foi postado nas redes sociais, foram lives, foram entrevistas, foram aqueles bate-papos no cercadinho, na saída do Palácio do Planalto. Então, meu amigo, é quase que uma situação em que os senhores senadores, os membros da CPI, terão que fazer um esforço de coligir, de classificar e de arquivar para apresentar. Agora, quando a gente olha uma CPI, a gente percebe ali, e a segunda coisa que os analistas, mas muito mais os jornalistas falam, é que todo mundo sabe como uma CPI começa, mas nunca sabe como ela termina. Lembrando o exemplo da CPI do Collor, enfim, e também da CPI que desembocou no processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal do Mensalão. Neste caso, agora, por que se diz que a gente sabe como começa? Porque o início de uma CPI, ele é legal, protocolar, formal, dentro dos trâmites da instituição, uma CPI, e assim entendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, que deu uma decisão obrigando que o Rodrigo Pacheco a instaurasse, instalasse. Então, a gente sabe que começa nesses trâmites legais. Por que nunca se sabe como ela termina? Porque tem uma variável na política, e você sabe muito bem disso, que é um consultor político, que é o ser humano, o ator. Então, um depoimento pode ser um depoimento protocolar, um depoimento morto, ou pode ser um depoimento bombástico. E a depender da conjugação, das forças conjugadas dentro de uma CPI, e esta é uma CPI francamente desfavorável ao governo, então os que se declaram oposicionistas e independentes, que, na verdade, já mostraram, nesses primeiros dias, que são, sim, adversários do governo, eles estão em maioria. E vale ressaltar que, no caso, a relatoria ficou nas mãos do senador Renan Calheiros. Escrevi um artigo nessa semana, acho que ou nessa ou na semana passada, até porque conversava com um amigo meu, advogado, jurista, dizendo do medo que o governo estava do Renan Calheiros, das sucessivas e desastradas tentativas de tirar o Renan Calheiros da relatoria, o que o deixou mais irritado e com maior gana, a gente bem conhece o senador, mas, ao falar disso, esse meu amigo disse assim, o Renan Calheiros é dos poucos na política que faz a maldade com tanto carinho. E aí, se a gente vê, né, Orlando, ontem, enquanto ele estava arguindo o ministro Queiroga, ao final, senhor ministro, vossa excelência, me perdoe, estamos aqui em prol do Brasil, me desculpe exaltar, então, é o cara que conhece do riscado. E aí, eu não estou fazendo palavra tão repetida ontem, que eu sempre explico para os meus alunos na aula de sociologia, eu não estou fazendo juízo de valor aqui a respeito da trajetória do Renan Calheiros, né? A questão é que, no jogo político, ele é uma raposa, ele entende o que ele está fazendo ali. E, Rodrigo, se você me permite, o Renan, ele passou desde que ele foi derrotado pelo Alcolumbre em 2019, e se a gente lembrar, foi uma batalha quase campal, né? Teve até roubo, roubo de pasta pela senadora Cátia Abreu, o Gleisi Hoffmann, e o que acontece é que o Renan entrou, submergiu, não apareceu. E agora ele volta com muita força, com pompa e circunstância. E se tem uma coisa, como você disse, que ele conhece, é do riscado. Ele conhece da política parlamentar, ele conhece como atuar na oposição e na situação, como a fazer. Então, ele está agora, ele não falou isso, mas ele está o Renan Paz e Amor, mas mordendo, cutucando a ferida, está certo? Rapaz, o Renan, olha, pode ser tudo ali, mas eu acho que Paz e Amor, ele está naquela música do Chico Buarque, deixa em paz meu coração, que é um pote até aqui de mágoa, né? Aquilo ali, meu amigo, é mágoa que transborda de alguns anos. É verdade. E fora isso, né, Orlando, a proximidade com o ex-presidente Lula, e mais do que isso, um movimento no dia de ontem, salvo o melhor juízo, do encontro do ex-presidente Lula com o ex-presidente Sarney, sabendo que houve movimentos por parte do Bolsonaro de trazer o Renan para ele, de tentar, né? De tentar, claro. E aí é uma segunda observação que eu faço, que serve para a CPI, mas que talvez sirva, com toda a modéstia, né, enfim, mas que talvez sirva para caracterizar um dos pontos que para mim são muito evidentes do bolsonarismo. Existe o bolsonarismo nas ruas e nas redes, e existe o bolsonarismo do governo. O bolsonarismo do governo são os que foram eleitos, portanto, legitimados pelo voto, e aqueles que foram indicados na condição de ministros ou assessores. Então, tem dois tipos de bolsonarismo, o institucional e o bolsonarismo militante, né? Este bolsonarismo institucional, Orlando, ele é um bolsonarismo muito bom para conflagrar, para combater, para atacar, para confrontar, o que eu tenho chamado ao longo do tempo aí de presidencialismo de confrontação, que foi a tentativa de substituir o presidencialismo de coalizão e o presidencialismo de cooptação do PT. Isto posto, Orlando, o bolsonarismo, ele é ótimo para inflamar as massas bolsonaristas nas redes e nas ruas, só que ele é ruim de serviço, Orlando. O que acontece? O governo Bolsonaro, ele não é um governo proativo, ele é um governo reativo. Quando a gente lida com cenários políticos, com cenários sociais, ou inclusive com cenários militares, né? Você tem que se antecipar, né? O bom e velho Maquiavel, há mais de 500 anos, quando escreveu O Príncipe, disse que o príncipe teria que estar ateito, que não basta o príncipe ter sorte, ele tinha que ter virtu, uma capacidade de leitura do ambiente, de compreensão do espaço. E este bolsonarismo no governo, Orlando, ele é um bolsonarismo que reage, ele não é proativo, ele é reativo, e o pior, ele reage tarde e reage mal. Como explicar, como explicar, Orlando, só pra ficar aqui, nesses últimos dias, como explicar, dentro de uma racionalidade política, de uma racionalidade administrativa, ou, se quisermos, do mínimo de racionalidade, de inteligência, que o ministro do governo mande a pergunta pro depoente, que é o bandeta, que ele ia responder por um outro. Quer dizer, isto é a incapacidade de pegar um WhatsApp e saber pra quem que você está mandando. É quase uma vez com os orientandos, de um colega meu, professor, que escreveram o seguinte, será que a baleia cordeirosa vai orientar hoje? Aí o professor respondeu, a baleia cordeirosa está em aula, mas logo mais vai orientar. Aí os alunos, pelo amor de Deus, é quase, é quase que de uma infantilidade, enfim. Este é um, a outra é do corajoso general Pazuello, que é um exemplo de galhardia e de honra pro exército brasileiro, de dizer que não vai depor, porque teve contato com dois contaminados por Covid, ótimo, né, que as pessoas tomem consciência da gravidade da doença, apenas o time não é muito bom, nem o feeling, né, e a gente descobre que depois ele recebe visita do Onyx Lorenzoni. Outra coisa, ontem, né, no depoimento, que eu achava, eu ficava aqui rindo, né, meu filho, papai, por que você está rindo? Porque quando começou a arguir, a interrogar o Marcelo Queiroga, o ministro, o senador Girão, ele fazia uma pergunta, aí o... Muito boa pergunta, senador. É quase, sabe a escolinha do professor Raimundo, a... Sabe, é quase isso, sabe, o Chaves, o Chaves, a Chiquinha, a política, a gente brinca muito, eu com um colega, né, em que a gente conversa sempre, a política do governo Bolsonaro é a política da, sei lá, da quarta série, da oitava série, tem o menininho CDF que senta ali na frente, tem o Birrento que faz bullying, tem o que cola, tem o burro que acha que é inteligente, né, e enfim, só que não tem professor, esse é o problema, né. E você tem também uma característica que é muito, assim, do presidente e dos filhos, né, você vê que eles têm um ressentimento permanente, né, eles estão sempre exalando o ressentimento, né, o Bolsonaro tem um ressentimento de ter sido expulso do exército, os filhos, enfim, é uma, é um governo ressentido, né, são pessoas ressentidas, você não os vê, você não os vê num momento de leveza, até mesmo quando eles gargalham, gargalham, ou riem, são posturas agressivas, né. Olha que, olha que coisa, Orlando, meu amigo, faleceu essa semana, né, o, o Paulo Gustavo, sim, eu comecei a escrever um artigo, não terminei ainda, e eu peguei esse livro e deixei aqui do lado, que é um livro chamado A História do Riso e do Escárnio, que conta, que conta a história do riso desde a Grécia antiga e chega até, até o século XX, princípios do XXI, é do Jorge Minoar, que é um historiador, e, e essa coisa do riso, você perceba que, que o riso, ele sempre foi o riso, o Escárnio, as crônicas, o desenho do, do, do cartunista, sempre foi uma arma de ataque, né, e, e, e este governo tem essa característica que você coloca, certa feita, eu não me lembro de quem que o, de quem que o Fernando Henrique falou, chega aquele momento que o jornalista fala assim, vamos fazer um bate-bola, presidente, ou ex-presidente, ele era ainda, aí ele citava o nome de alguém, né, enfim, aí citou o nome de um, e eu não me lembro o que é, depois eu preciso lembrar, aí ele disse assim, tem pretensões intelectuais e nunca as alcançará, ele se referia a alguém que ainda está ativo, e ele falou, né, tem pretensões intelectuais e nunca as alcançará, para o Fernando Henrique, para quem tem pretensões intelectuais, ou quem é intelectual, receber uma dessa do Fernando Henrique é terrível, né, verdade, mas por que que eu estou dizendo isso, né, por conta desse, desse tema do ressentimento, então assim, não é apenas o Bolsonaro que é um ressentido por conta, inclusive, né, o próprio vice-presidente deixou claro, numa entrevista, né, que o Bolsonaro terminou a sua carreira militar ainda, naquele momento em que se exige muito do físico e nada do intelectual, se bem, se bem que algumas declarações do próprio, do próprio vice-presidente ou do general Pazuello deixam claro que também não são grandes intelectuais, né, isso, isso, a imagem que se tinha na sociedade de que o o auto-oficialato do exército era, assim, formado por uma elite intelectual, tá, foi colocada à prova nesse governo e infelizmente, não se confirmou, não se confirmou. Não passou na prova, né, como o professor, né, não teve cinco na média, né, e aí Orlando, você tem o presidente que é um ressentido, você tinha o ex-chanceler Ernesto Araújo que é tratado com disdain, com riso, com escárnio pelos diplomatas, você tem o grande guru da família e do governo que é o Olavo de Carvalho que sempre atacou a universidade, a academia e se sabe que há ali um enorme ressentimento também, e aí aquela coisa do, bom, aí uma coisa que eu não sei se eu cheguei a falar na nossa live, eu acho que eu falei, né, com conta desse tanto de ressentido que nos governa, quando teve aqueles protestos a partir de 2013 que os jovens foram às ruas com cartazes, teve um que falava assim, menos Marx e mais Mises, da escola liberal, eu acho que hoje em dia o cartaz é menos Marx, menos Mises e mais Freud, porque o analista político tem que levar em consideração um conjunto de conceitos freudianos para explicar isso, e aí, meu amigo, esses dias da CPI são quase que um concentrado, é quase que um espaço de observação privilegiado do que tem sido o governo, né, um governo, um governo que teve o primeiro ano de confrontação, achando que continuaria a eleição, a retórica da campanha, embora não teve debate, mas enfim, continuou com uma retórica inflamada e chega um coronavírus, que era o momento do governo falar, bom, agora eu que sou militar, eu que embora não tenha tido um avanço intelectual, fiquei ali na condição de capitão, vou liderar o processo, porque qualquer presidente, qualquer primeiro-ministro que assumiu uma postura de líder, acertando, errando, porque a população entende que errar faz parte do processo, mas o presidente Bolsonaro abdicou, abdicou da liderança, e aí na política e no direito, tem duas ideias que são muito caras, que é o poder de fato e o poder de direito, o presidente Bolsonaro mantém ainda o poder de direito, ele foi legitimamente eleito, mas que poder de fato tem esse presidente? Se comparar no diálogo com o congresso que ele nunca teve, se comparar com seus ministros, com os militares, depois daquela desastrada ação de substituição do ministro da defesa, que foi no dia 30, vai ser inesquecível aquilo, meu celular não parou, falou, professor, dia 30, amanhã dia 31, aniversário do golpe, 16, será que vai ter golpe? Eu falei, não vai ter golpe, gente, não existe possibilidade de golpe. Então, Orlando, esta semana, com todas essas ações, são ações que fizeram com que a gente pudesse perceber, vislumbrar a própria noção, só um minutinho. Não, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Estamos aqui com o Henrique intervindo aqui. Tudo bom, Henrique? Henrique, manda um oi. Oi! Tudo bom? Pega aí. Desculpa, home office é assim mesmo, né? Teve uma cena que você deve ter visto há um tempo atrás, um professor, acho que era de Oxford, né? Dando uma entrevista, de repente, ele tomou as crianças, e a esposa desesperada. Aqui eu nunca tentei, porque ficaria pior do que, pior a emenda do que o soneto, né? Mas então, Orlando, esta semana de CPI, para mim, ela concentra esses elementos que são francamente desfavoráveis ao governo. Em síntese, esse governo, no que tange a pandemia, foi negacionista, foi anticientífico, menosprezou a gravidade da situação, abdicou de liderar e de governar o processo, assentou sua comunicação em teorias da conspiração, em fake news e pós-verdade. E mais, tudo isso, Orlando, meu amigo, foi registrado. Basta, portanto, trazer à tona. Então, ah, mas se isso foi tudo registrado, por que a CPI é importante? Porque na CPI, você tem a oficialização a partir de depoimentos juramentados, e mais, com um processo de investigação, de arguição, que vai gerar um relatório, que vai ser encaminhado e vai deixar. Alguém vai ficar em maus lençóis e não é apenas o Bolsonaro, porque Augusto Aras vai ter que se posicionar, depender do resultado. O presidente do Senado ou da Câmara, especialmente da Câmara, em relação à caracterização de crime de responsabilidade, até porque você viu que a carta que o Mandetta diz ter entregado e mostrou cópia, já é considerada uma primeira prova de omissão do presidente, segundo foi noticiado em alguns jornais. Agora, nessa linha do desdobramento da CPI, nós tivemos a primeira demonstração de fragilidade do governo, na minha opinião, que foi a fuga do Pazuello. E aí, nesse sentido, é bom que se diga que o presidente da CPE, o senador Omar Aziz, foi muito firme. Ele, porque se você lembrar, quando veio o pedido de comunicação de que ele estava, tinha tido contato com gente infectada, ele queria pedir que fosse depoimento por videoconferência. E o presidente foi muito claro, não, é presencial, a gente adia, dá os 14 dias e você volta aqui. Eu acho que esse, não sei se você concorda, todo mundo está falando isso, meio que um consenso, mas eu acho que esse depoimento vai ser o mais delicado para o governo, é o que pode ser mais desastroso. Por quê? Porque se a gente lembrar das coletivas do Pazuello, quando estava ocupando o ministério, não eram coletivas com perguntas, eram pronunciamentos. então ele não está habituado ao debate, à confrontação. Aliás, ele fez questão de dizer isso numa live com o presidente, que ele um manda e outro obedece. E outro obedece. Quando foi, logo, é isso. Então, eu acho que na CPI, não me parece que treinamento chamado media training será suficiente para conter um eventual e muito provável desastre para o governo. Então, não sei se você tem essa mesma leitura. Plenamente de acordo e eu vou além. Eu estou de acordo e vou além. Essa situação, esta situação do Pazuello foi logo depois do anúncio de um protocolo de intenções de comprar a Coronavac do Instituto Butantan. e no dia seguinte o Bolsonaro veio e disse que não vai comprar nada a vacina da China do Dória. Vacina. Chamaram de vacina e que procure alguém para pagar sua vacina aí. Aliás, não precisava procurar alguém porque a vacina foi toda custeada com dinheiro do governo do Estado de São Paulo. Salvo o melhor juízo, não houve um centavo do governo federal. Claro que agora na venda, óbvio que se comprar tem que pagar. A questão ainda, pelo menos, um governo que gosta do liberalismo deve respeitar o mínimo do princípio da procura e da oferta e da compra e da venda de mercadorias tendo preço como mediador. Isto posto, na sequência o Pazuello falou, mas é muito simples, um manda e o outro obedece. Isso é muito simples na lógica da hierarquia das forças armadas. Inclusive, até mesmo nas forças armadas, ordens esdrúxulas, ordens surreais e não se segue. Mas ele deixou claro ali que ele estava a serviço do presidente da república. E aí você tem de novo uma conjugação de eventos equivocados. É alguém que não é especialista, é alguém que não sabe se comunicar, é alguém que não é afeito à confrontação, ao debate. E óbvio que alguns amigos até ontem disseram o seguinte, olha, eu já tenho até um espumante na geladeira para quando for o depoimento do Pazuello. Nós vamos assistir aqui tomando um espumante, tomando um pró-seco. E o que acontece? Agora vem uma coisa que foi noticiado ontem, que alguns, embora as forças armadas tenham desaconselhado, mas que ele deveria comparecer à CPI fardado. Isso. É. Eu acho que a minha impressão é que ele tende a cumprir esse conselho, a seguir esse conselho. Mas isso vai colocar, quem pode impedi-lo de fazer isso, na minha opinião, dissuadi-lo, pode ser o comandante do Exército, o Paulo Sérgio. Porque ele ser desastrado e ter um depoimento desastroso usando a farda, tudo que as forças armadas já estão negativamente contaminadas nesse governo, isso aí seria o pior dos mundos. Então é possível que ele seja dissuadido pelo Paulo Sérgio. Agora, Rodrigo, para a gente ir caminhando aqui para o final desse depoimento, porque você vai voltar outra vez, porque a CPI tem uma previsão de 90 dias, mas pelo que eu estou vendo, ela vai ser prorrogada. Ah, vai. É natural das CPIs isso, eles vão esticando. Como é que você vê uma outra característica da CPI, que ainda não veio, até porque as testemunhas convocadas são do governo federal, mas você deve ter observado que toda sessão, alguns membros fazem questão de fazer requerimentos ou ressaltar requerimentos que já teriam feito, no sentido de trazer governos estaduais. Você tem ali na CPI uma composição de 11 titulares e 7 suplentes, que uma parte deles é candidato a governos estaduais nos seus estados ou a reeleição no Senado. Então, ali também, ali não é apenas um palco de desgaste ou de debate em torno do governo federal. Como é que você vê isso? Você acha que isso também vai ser algo que vai respingar em alguns governos estaduais? Porque, nesse caso, me parece que o placar de 7 a 4, para formar os 11, não se mantém. Entre os 7, tem gente ali que tem outros interesses também. Então, eu acredito que, primeiro, que uma CPI tem que ter um objeto delimitado e um foco. E aí, claro, o esforço do governo para tentar diluir a responsabilidade ou tirar o foco do Bolsonaro e do governo foi inserir os outros entes federados, os municípios e os estados, portanto, prefeitos e governadores. Sem dúvida nenhuma que houve episódios de desvios. Bom, a gente conhece o Brasil um pouquinho, a gente conhece um pouco a história da corrupção do Brasil e, especialmente, em momentos pandêmicos como esse, fica tudo muito mais fácil. E houve mesmo. Eu acho que serão convocados e vão, obviamente, sofrerem o desgaste. Então, só que me parece que essas convocações serão mais para frente, não agora, não estão já, porque agora o volume de informações a serem colhidas em relação ao governo é enorme e vai tendo desdobramento. Então, aí parece que já a semana que vem o foco vai ser bater pesado no kit COVID, no tratamento precoce. Já houve alguns momentos, alguns elementos no depoimento do Mandetta, do Taich e do Queiroga, mas eu acho que a situação vai a semana que vem nesse sentido. E mais do que isso, a ideia é que, sim, eu acho que governadores e prefeitos serão trazidos para depor e podem, de acordo com seus depoimentos, de acordo com os documentos que forem apresentados e coligidos, podem se complicar. e, obviamente, que na política a complicação de um é a vantagem para o outro. Não tem jogo de soma zero ali. Como diz o velho Weber, na política é aquilo que favorece um grupo desagrada a outro. Não existe possibilidade de agrar todo mundo. Agora, eu acho que tem também que investigar. A grande questão é que, muitas vezes, as atribuições para investigações no município, no estado, são as câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Como? Como, no caso, existem recursos federais e aí o governo está dizendo, não, qual que é a estratégia do governo? O dinheiro eu dei. Se deu esse problema aí é porque foram vocês que não aplicaram ou desviaram. O que a gente sabe que não é verdade. Digamos que, se isso aconteceu, deve ser na casa de 20% o tamanho da tragédia que nós vivemos. Outros 80% você joga na conta tranquilo do governo federal. Penso eu. Posso estar equivocado, mas eu acho que o relatório, ainda que debiliscada ou responsabilize governadores e prefeitos, Orlando, vai bater pesado. O Renan Calheiros não é um cara que sai com metralhadora atirando para todo lado. O Renan Calheiros é um sniper. Ele é um atirador de precisão e ele já tem na mira quem ele quer. Então, está bom. Rodrigo, você vai voltar aqui nos próximos, nas próximas semanas para a gente continuar fazendo essa avaliação. Essa iniciativa de olho na CPI da Covid é uma iniciativa do nosso canal Foca na Estratégia em parceria com o canal Reformistas Difusora TV, todos eles canais na web. Você é um convidado. Eu queria que você agradecer, mas você também falasse da iniciativa que vocês estão lançando hoje, que também é mais um canal na web que ajuda nessa discussão em compartilhar conhecimento, análise, reflexões. E você já pode se despedir falando disso. tá bom? Então, tá bom. Bom, então assim, o canal, o nosso canal chama-se Ligando os Pontos. Hoje, exclusivamente, nós vamos fazer um ensaio. Como nós vamos estar no tempo? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 7 do 5, às 19 horas, na página, no Facebook, do Ligando os Pontos. Beleza. A ideia, na verdade, é como o seu. Então, o Foca na Estratégia foi também um inspirador para a gente, porque a ideia é ter um canal no YouTube. Então, a gente pretende ter uma regularidade toda sexta-feira, fechar a semana, fazendo uma análise com profundidade, mas também com bom humor a respeito. Porque não dá para não rir do país, senão a gente morre, a gente fica. Então, nós teremos no Ligando os Pontos, eu que vou tratar de política e de sociologia, a Deise, de comunicação e sociologia, o Luiz Fernando no Direito Advogado e o Paulo Dutra, que vai tratar de economia. Então, a gente tem aí a ideia de lidar, pelo menos, com política, sociedade, gestão, economia, direito e comunicação. Então, a gente somos em quatro e esperamos que, em breve, assim que a gente não tenha a sua expertise ainda, mas a gente espera que, em breve, quando a coisa estiver funcionando, você nos dê a honra de comparecer lá para a gente conversar também no Ligando os Pontos. Tá bom? para agradecer demais de novo o seu convite. É um enorme prazer falar com você, discutir temas que são relevantes para o país e discutir de uma maneira tranquila, mais aprofundada, né? E como ontem foi muito colocado na CPI, evitando os juízos de valor e tratando de juízos de fato, que é o papel de um cientista, né? Enfim, que pode se equivocar, mas não tem um equívoco como profissão e como missão. Então, muito obrigado, Orlando, meu amigo. Fica bem. Para todos os seguidores que acompanham o canal, um forte e fraterno abraço. Grande abraço. Abração. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado.